Cara, é o seguinte, eu já vou começar esse vídeo mostrando pra vocês uma oportunidade incrível que eu estou dando e você precisa fazer só duas coisas muito simples. A primeira é acompanhar o nosso grupo do Telegram. Você consegue entrar no grupo do Telegram no link que tá na descrição aí, luguinho.com.br tem lá. Toda sexta-feira, que é hoje inclusive, sai sorteio de faca gratuitamente no meu grupo do Telegram pra vocês. São cerca de 10 mil reais por mês que a gente sorteia no Telegram, já que toda sexta-feira é uma faca e todos os outros dias da semana é um rifle de mais de 100 reais. Então, você tá perdendo se você não estiver lá no grupo do Telegram porque é totalmente de graça. E a segunda coisa que eu vou começar a fazer mensalmente é também cerca de 10 mil reais em sorteios no K-Drop, que hoje é o único e oficial patrocinador aqui do canal. Vocês sabem que eu não gosto muito de abrir as caixas da Valve. Vocês devem saber também que o meu canal não é monetizado porque o YouTube não gosta muito dos S2. Então, eu não passo ads, eu não passo propaganda de qualquer tipo de coisa aí no meu canal que não seja o K-Drop. E, caras, nesse momento a gente tá sorteando lá uma Flip Gema Doppler, que se você tá fora desse sorteio, você tá maluco. Rolando ao mesmo tempo, e se você participar de um, você também pode participar de outro, tá rolando sorteio dessa Navadia Doppler. E, ó, é literalmente muito, mas muito simples de participar desses meus sorteios. Os links estão na descrição, tudo que você precisa fazer é, durante as duas últimas semanas, ter depositado utilizando o meu código. Você pode vir aqui no K-Drop e logar com esse Steam e clicar no botão Depósite. Ou Depositar, se você usar o site em português. Às vezes eu deixo o site em inglês. Você clica aqui, vai carregar aqui o cupom LUGIN, aplicar pra você ganhar 10% de bônus. E, obviamente, além desse bônus, depositando um mínimo aí de R$10,00 e alguns centavos, você vai conseguir participar do sorteio, tá? Por que que eu disse alguns centavos? Na verdade, é R$2,00, né? Convertido pro reais. E se você depositar hoje, você vai participar, então, do sorteio dessa Flip Gema Doppler, do sorteio da Navadia, de todos os outros sorteios que eu fizer durante as próximas duas semanas. Bom, dito isso, hoje eu quero fazer um negócio diferente. Eu vou caçar batalhas que outros players tenham criado, utilizando essas novas caixas aqui, as caixas de xadrez do Key Drop. Vamos dar uma conferidinha, as mais caras aqui, os drops delas. Ó, começando aí com a defesa francesa. Aqui a gente pode ganhar estileto, baioneta, Bowie, facas Doppler, Gema Doppler. E aí, com menor chance, tem uma butterfly, carambite, uma luvinha, emerald. Nessa outra caixa de R$1.200, caraca, M9 Doppler é raro de ver. Doppler e Gema Doppler. E essa caixa é mais cara, que eu não sei se alguém vai estar fazendo batalha com ela, mas olha isso aqui, velho. Red Maze, que é a luva que está performando muito melhor do que as outras ultimamente, está valorizando demais. Temos a Pandora, Butterfly, Fade, carambite, Doppler e Gema Doppler. Muitos drops bons. Tem Dragon Lore perdido aqui no meio também, com uma chance legal. Pois bem, eu vou entrar aqui na batalha de caixas. Eu vou procurar alguém criando uma batalha bem interessante com essas caixas aí desse evento. E, ó, meu Deus do céu, entrei na batalha que o cara colocou 22 caixas. Eu não tinha visto que eram 22, mas eu vou demorar isso aqui. Mas eu estou indo muito bem, porque já estamos praticamente na metade da batalha. É underdog, então quem fizer a menor pontuação aqui em grana ganha, né? Quem fizer os piores drops leva a batalha, que eu acho muito bom. Estou com R$70,00. Nosso inimigo está com R$130,00. Por enquanto estamos levando. Tem mais 10 caixinhas. Nossa! Empatou quase. Estou com R$140,00. Nosso inimigo está com R$142,00. Mas eu acho que a gente ainda vai levar essa primeira batalha aqui. E está lá, uma diferença de R$1,95. Vamos ver a última caixa. Levamos. Boa! Beleza, começamos ganhando, velho. Isso é bom. Ó, criei uma batalha interessante aqui, galera. Vamos ver se a gente consegue vencer. Eu comecei meio mal, dropando uma caixa de R$150,00. Dá para tentar reverter essa situação. É modo underdog, então eu não posso ficar dropando skins muito caras. Vamos torcer para esse cara que entrou aí, um mopo, dropar uma skin de faca. Aí sim a gente já garante aqui a nossa vitória. Vamos ver. Tem mais 5 caixas. Essa K que eu dropei é meio carinha. Estou com R$276,00 e ele com R$200,00. Drops iguais. A ideia é ganhar essa daqui, mano. Uma K, mas não vale muita grana. Putz, se ele dropar uma faca na última caixa, fica perfeito. Vamos lá. Putz. O cara não dropa nada, velho. Última caixa. Quanto vale essa USP? Ah, não vale tanta grana. Perdi. Bom, para tentar recuperar, criei outra batalha aqui. Chamei dois bots, cinco caixinhas. Vamos lá, vamos lá. Começamos bem, hein? Beleza. Temos que ver alguma faca sendo dropada aí. Ó, a princípio eu estou empatado com o bot da direita. Opa, 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 opa. P90 Azimov, estamos ganhando. Última caixa. É só não ferrar tudo aqui, mano. Putz, quanto que vale esse scout? Putz, boa, boa. Vencemos. Milão, boa. Homem final é uma batalha maluca aqui de 25 caixas, mano. Nossa, é muita caixa. Vamos ver se a gente consegue ganhar, roubar tudo no final. Enquanto rolava aquela lá, eu acabei entrei em outra ao mesmo tempo aqui, que valia um pouco mais de grana e era um x1. Vamos conferir essa daqui para ver se a gente vence. E depois a gente volta na outra para ver o resultado. Aqui o modo clássico está ligado. Então, quem dropar as melhores skins vai ganhar tudo. E as caixas vão melhorando. A última caixa, acredito que é a mais cara. Por enquanto, está tudo sob controle. Não, perdemos o controle. Essa, caraca, você vai receber em vários cards e vale 140 reais. Sério? Vai. Dá para a gente recuperar isso ainda. Uma diferença de 100 pilas só. Hum, duas skins iguais. Isso é ruim. A última caixa. Vai, mano. Me dropa alguma coisa boa. Pode vir butterfly nessa caixa. Opa. Putz. Ganhamos. Nossa. Boa. Setecentão. Enquanto isso, está rolando essa batalha que eu estou bem pessimista. Acho que não vai dar para levar isso aqui não, velho. Estou perdendo. Estou literalmente em último. Com mais grana do que todos os outros. E o modo underdog está ativo. Se estivesse no clássico, a gente vencia. Mas tudo bem. Vamos aceitar a derrota. Me enfiei nessa batalha aqui desse cara que eu nem entendi o que é. É uma batalha entre dois times. Então, eu estou junto com o bot e ele está junto com outro bot. É o modo clássico. Tenho que torcer para o meu time dropar mais skins. Só tem mais duas caixas depois dessa. Deixa eu ver. É, a gente está perdendo. Vai, 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 mano. Alguma coisa boa. Dropa uma faca aí, bot. Estamos ganhando por três reais. Mas é praticamente um empate técnico. Opa. USP Print String. Levamos, eu acho. Levamos para casa. Como é que funciona? Tem que rachar. Tem que rachar o lucro com o bot. Beleza. Beleza. Eu aceito. Quem é tão de lucro. Bom, a gente não conseguiu ver algum drop de faca. Alguma coisa mais interessante assim ainda. Então, eu acho que essas três caixas aqui, se eu abrir uma de cada, eu consigo uma faca, velho. Vamos lá. Ninguém estava entrando. Chamei o bot do CSR para dar um pau nele aqui. Modo clássico. Beleza. P90Z móvel vale uma graninha. Não tanto, porque veio fio de teste, mas tudo bem. Segunda caixa. Putz, velho. Putz, putz, putz. Queria ter uma vantagem aqui, mas vai ficar na última caixa. É a mais cara. Quem é tão essa caixa? Boa. Levamos, eu acho. Isso. Boa. Engole o CSR. 1.400. Boa. Cara, ganhar mais milzinha aqui. Eu estou feliz. Eu queria dropar alguma coisa boa dessa caixa de quentão. Nessa caixa, a gente podia dropar, por exemplo, uma baioneta Doppler ou um estileto. Mano, vamos lá. Vamos confiar que essa caixa acerta. Uma vez eu vou pôr no underdog. Vou colocar dois bots. Vamos lá, vamos lá. Se eu não dropar nada de bom, esses dois bots aqui vão dropar. E a gente ganha a batalha e leva uma faca que eles vão dropar. Três caixinhas para ir direto ao ponto e não ficar sofrendo. Opa, luva de 13 mil? Como assim? Que isso? Nem sabia que dava para vir essa luva aqui, mano. Calma, calma, calma. Eu estou com 335. O outro bot está com 745. Eu não posso dropar nada. Meu Deus, quanto vale essa Vulcan? Levamos! Mano, mano, que isso? Caraca, meu amigo. Eu achei, mano, eu vi a Vulcan. Eu achei que eu tinha me dado muito mal. Mas conseguiu vencer essa batalha do nada. Uma luva de 13 mil reais. Galera, eu acho que eu vou vender. Hoje o objetivo era lucrar. Eu queria lucrar mais mil. Lucrei mais 15. Forramos demais. Putz grila. Ó, nem cheguei a olhar a página do evento que eu queria ver no final. Eu estava com 18 mil antes dessa batalha. Pulamos para 32k. Fortaleci muito a banca aqui agora. Dá para a gente fazer o que a gente quiser no próximo vídeo. E, ó, vou entrar aqui no evento. Cara, diferente esse evento aqui, hein? Os caras deram uma remodelada aqui. Achei muito maneiro, velho. Está bem bonito agora. E a gente tem aqui, ó, o passe do evento. A gente vai ter aqui um joguinho. Como é que funciona esse joguinho aqui? Deixa eu ver. Ah, é de achar a mesma imagem, né? Para você ganhar um prêmio. Não é tão fácil assim, não. Opa, achei a mesma imagem. Beleza, um prêmio de dezão. Eu tenho 23 mil pontos do evento que eu consegui acumular. E, provavelmente, aqui, ó, Skins Gambit. A gente pode trocar tudo por uma skin. Vou pôr aqui meus 20 mil pontos. Vamos trocar, vamos ver o que vem para a gente. Beleza, uma skin de 46 reais. Eu aceito. Bom, pessoal, esse evento vai estar rolando aí durante esse mês inteiro. Então, aproveitem. Porque o Kidrop sempre faz esses eventos legais. Onde você consegue acumular os pontos e ganhar alguns bônus. Pô, bom demais finalizar o vídeo com aquela vitória de 15k. Espero que no próximo vídeo aqui no Kidrop eu tenha tanta sorte quanto. Eu vou fazer um vídeo aqui por semana no Kidrop. Eu gosto demais. Me divirto muito abrindo essas caixas. Posso também fazer mais sorteios para vocês. Então, apoia esses sorteios que estão rolando, tá? Mesmo que eles não são de graça igual os sorteios lá do Telegram. Cara, são 10 reais de depósito. Para você ter uma chance aí de ganhar uma faca de 4 mil. Link está na descrição. Eu te espero no próximo vídeo. Tamo junto. Falou.